E essa é mais uma dos corações apaixonados Frank Costa ao vivo Da Bahia para o Brasil É só beber que esquece Frank Costa ao vivo Quando eu digo que não quero mais te ver Eu digo pra todo mundo Que não suporto você De manhã digo que eu tenho Que eu não quero te ver mais A noite eu enlouqueço Sinto saudades demais Então vou te procurar Mas não encontro você Tá se escondendo de mim E está fugindo Por quê? Diz que quem vê cara não vê coração Eu estava louco, você tem razão Quando eu disse que não quero mais te ver Você te paga com a mesma moeda Diz que não se importa Diz que me detesta E eu me bato contra o muro E fica as marcas da paixão na testa É Frank Costa ao vivo É só beber que esquece Pra cantar comigo Meu parceiro Riovan Então vou te procurar Mas não encontro você Mas não encontro você Tá se escondendo de mim Está fugindo Está fugindo Por quê? Eu disse quem vê cara não vê coração Eu estava louco, você tem razão Quando eu digo que não quero mais te ver Você me paga com a mesma moeda Diz que não se importa Diz que não se importa Diz que me detesta E eu me bato contra o muro E fica as marcas da paixão na testa Diz que eu me bato contra o muro Diz que quem vê cara não vê coração Eu estava louco, você tem razão Quando eu disse que não quero mais te ver Você me paga com a mesma moeda Você me paga com a mesma moeda Diz que não se importa Diz que me detesta E eu me bato contra o muro E fica as marcas da paixão na testa E eu me bato contra o muro E fica as marcas da paixão na testa É só beber que esquece